Música Alô Lages, alô Serra de Santa Catarina, um grande abraço, muito boa tarde a todos. Nós estamos neste momento aqui na Avenida Luiz de Camões, onde teremos o desfile cívico nas comemorações da Semana da Pátria. Aqui ao meu lado a secretária Maria Emília. Secretária, para iniciar o desfile daqui a pouquinho, né secretária? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos prestigiando. É, ficamos felizes com mais essa organização, tempo colaborando e teremos hoje aqui na Avenida nove escolas, entre escolas da rede municipal e estadual participando de mais essa homenagem cívica, de civismo, né, esse momento tão importante que são os desfiles. Homenagens essas já começaram na segunda-feira, né secretária? Exatamente. A Semana da Pátria oficialmente começa no dia primeiro, então do dia primeiro ao dia sete nós estamos todo dia no calçadão, com achiamento e arreamento das bandeiras e teremos três desfiles, um ontem que já aconteceu na rua São Joaquim, o que estamos presenciando agora na Avenida Luiz de Camões e o cívico militar que decontaremos com a presença do batalhão, corpo de bombeiros, polícia militar no dia sete. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, obrigada a todos. Ok, então estamos nesse momento iniciando o desfile aqui na Avenida Luiz de Camões, os trabalhos com a Imagem TV e neste momento a execução aí do Hino Nacional Brasileiro, né, e também do Hino do Estado de Santa Catarina, os dois que serão executados neste momento e nós vamos acompanhar. Ok, vamos lá então, daqui a pouquinho, o desfile na Avenida Luiz de Camões, aqui no bairro Coral, com nove escolas municipais que vão fazer o desfile. Prefeito Tony, falando conosco nesse momento, né, prefeito? É, na verdade, os atos cívicos que começaram já na segunda-feira e neste momento a vez da Avenida Luiz de Camões para valorizar os bairros aqui da região, Coral, São Miguel, Penha, Guarujá e outros bairros. É isso, né, prefeito? Correto, é uma homenagem que estamos fazendo à pátria que iniciou no dia 1º de setembro e vai até o dia 7, onde teremos desfiles que já aconteceu na rua São Joaquim, agora na Camões, onde nove escolas estarão desfilando num sentimento de patriotismo, de civismo, de valorização, a nossa independência, a nossa liberdade. Então, a presença das escolas, numa forma de ensinamento, numa forma de educação, a presença do público vem fortalecer cada vez mais a nossa harmonia em viver em sociedade. Só para colocar também para o nosso internauta que na segunda-feira teremos o desfile do tradicional 7 de setembro, né? Sim, na segunda-feira, dia 7, o desfile na Duque de Caxias, aonde teremos um público maior e a presença de 22 desfiles, entre escolas, instituições, órgãos de governo, escoteiros, enfim, associações que participarão na Duque de Caxias. Muito obrigado, um grande abraço, prefeito. Obrigado. Ok, está aí o prefeito Tony Duarte conversando conosco, né? Portanto, são nove escolas da Rede Municipal de Ensino que estarão desfilando nesta tarde de sábado, aqui na Avenida Luiz de Camões. A primeira escola é a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, que fica localizada aqui mesmo na Avenida Luiz de Camões. A segunda escola é a Escola de Educação Básica Jorge Augusto. A terceira escola é a Escola de Educação Básica Maria Quitéria. A quarta escola é a Escola de Educação Básica Godolfino Nunes de Souza. A quinta escola a desfilar aqui no Ato Cívico é a Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, lá do bairro Popular, inclusive aonde eu estudei. A sétima escola, a Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário. A oitava escola, a Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira. E a nona escola, a EMEB Dom Daniel Ostin. Está aí as nove escolas que daqui a pouquinho fazem inicio os seus desfiles aqui na Avenida Luiz de Camões. Já já a primeira escola, a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos. E já já nós vamos contar o histórico da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos. Ok, o desfile cívico aqui na Avenida Luiz de Camões. Ao meu lado, neste momento, o gerente regional de educação, o professor Humberto, para falar para nós da Semana Cívica, semana especial, na verdade, para todos os brasileiros, né, secretário? Boa tarde aqui na nossa Imagem TV. Boa tarde na Imagem TV. É um dia marcante, é um dia histórico, uma semana histórica que, assim, conclama a todos a viver o civismo, o patriotismo. Eu tenho dito na minha fala por aí que a pátria é como voltar para casa. Quando a gente volta para casa, a gente gosta de voltar, conhece a casa, pertence a essa casa e se orgulha da casa que tem. A pata sendo o nosso país, a nação deve ter esse espírito, né? O gosto, o amor pelos símbolos nacionais, o respeito, o fortalecimento da cidadania e do civismo. Nós vivemos um momento hoje de deficiência cívica, né, por tudo que está acontecendo, o que aconteceu no país. Então, cabe à escola, à educação, esse é o nosso papel enquanto gerência, despertar e conscientizar para a cidadania, para o civismo, porque assim a gente pode construir, nós podemos construir na casa nossa, tanto na escola, como na rua onde eu moro, no bairro, na cidade onde eu moro e no país, um lugar melhor de se viver. O senhor que, na verdade, foi diretor de escola por muito tempo, né, hoje gerente regional, mas conhece muito bem o trâmite do civismo dentro da sala de aula, né? É preciso. Quando a gente fala em construção de cidadania, que está em todos os projetos políticos e pedagógicos das escolas, é isso. Conhecer o país onde mora, lutar, fortalecer e a educação, para mim, é o principal caminho. Então, é importante que a criança, o adolescente, os adultos, se fortaleçam enquanto ética e moralmente. Normalmente, nós temos problemas nesse país ligado a isso. Então, esses valores são fundamentais, é simbólica a Semana da Pátria, o dia 7 de setembro, o dia que comemoramos a liberdade do país, mas isso tem que ser vivido todo dia, não só na Copa do Mundo, não só na Olimpíada, não só em eventos esportivos. Tem que ser patriota todos os dias, fazendo o bem aos outros e vivendo verdadeiramente a cidadania. Muito obrigado, um grande abraço ao senhor. Obrigado a todos, um abraço. Ok, está certo já, aqui na Avenida Luiz de Camões, a primeira escola a desfilar, a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, que fica situada aqui mesmo na Avenida Luiz de Camões, que tem a direção da professora Maria Salete de Lima Andrade e a assessora de direção, a Genilce Aparecida Clópeo. E nós já já vamos trazendo o desfile da primeira escola aqui na Avenida Luiz de Camões. Ok, neste momento, portanto, já aqui próximo ao Palanque das Autoridades, para o seu primeiro desfile, a primeira escola, a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, que fica situada aqui na Avenida Luiz de Camões mesmo. Como eu já falei, tem a direção-geral da professora Maria Salete de Lima Andrade e a assessora de direção, a Genilce Aparecida Clópeo. E olha só, tem um total de 780 alunos. A Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, que é a primeira escola que chega nas proximidades aqui do Palanque das Autoridades na Avenida Luiz de Camões. A Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos iniciou suas atividades em 15 de fevereiro de 1966. O lema da escola é Educando para a Vida. Situa-se na Avenida Luiz de Camões, número 1226, no bairro Conta Dinheiro, aqui em Lages, e pertence à Rede Estadual de Ensino. Você já vê aí, na verdade, o pessoal, a comissão aqui já de frente, a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, sendo aplaudida neste momento por toda a nossa comunidade. Olha, em sua ação educativa, visa formar o cidadão autônomo e participativo, que além de se apropriar e aplicar o conhecimento elaborado socialmente, possa construir e exercer sua cidadania. E aí, portanto, a Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, com a primeira parte aí, as bandeiras do Brasil, a bandeira de Lages, a bandeira do Estado de Santa Catarina e também a própria bandeira da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos. Primeiro, o pessoal com os seus professores, a primeira turma a passar em frente ao palanque das autoridades, saudando as nossas autoridades. Olha, as atividades complementares no contraturno, aulas de fanfarra, projeto Penoa e mais educação. Esporte na Escola, o handball, no qual os alunos participam do Campeonato Municipal Regionais e Estadual, conquistando o primeiro lugar no GESC, os Jogos Escolares de Santa Catarina Sub-14, e representará Santa Catarina na etapa brasileira em Fortaleza, a partir do dia 7 de setembro. Boa notícia também, né, da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, portanto, a escola que ficou nos Jogos Escolares de Santa Catarina, no Sub-14, em primeiro lugar, na modalidade de handball, e vai nos representar nos Jogos Brasileiros em Fortaleza, a partir do dia 7 de outubro. Parabéns à Escola Rubens de Arruda Ramos, a escola que possui 780 alunos matriculados, distribuído em Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Também conta com uma sala multifuncional para deficientes visuais e portadores de necessidades especiais. Disponibiliza para a Secretaria Municipal de Educação uma sala de aula para duas turmas da educação infantil. Portanto, todo este trabalho coordenado pela professora, a diretora, a Maria Salete de Lima Andrade, e também a assessora, a Genil Ciclopeu. Nesse momento, você já verifica e já vê aí, através das imagens da nossa imagem TV, a fanfarra da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, composta e por alunos, né, com o seu maestro puxando a fanfarra, que vem, neste momento, em frente já ao palanque das autoridades. Vamos acompanhar, então, portanto, a fanfarra e a evolução da fanfarra, agora aqui na Imagem TV. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Aí, para finalizar, então, a saudação das pessoas que estão por aqui, né? Os alunos, os professores, né? Os funcionários da Escola de Educação Básica, Jorge Augusto Neves Vieira, lá da Avenida João Goulart, na verdade, do bairro Pisani. Aí, portanto, o desfile da Escola de Educação Básica, professor Jorge Augusto Neves Vieira. Também, a professora Silvana Rôdaro Sérgio, presidente do Sercado. Bom, neste momento, a Escola de Educação Básica Maria Quitéria inicia o seu desfile, sendo recebido a comissão à frente aqui da Escola de Educação Básica Maria Quitéria, sendo aplaudidíssima, né? Aqui em frente ao palanque das autoridades, que fica situada a Escola Maria Quitéria, na Avenida 2º Batalhão Rodoviário 873, no bairro Conta Dinheiro. A diretora, a professora Zaira Regina Nunes, e olha, tem um número de 370 alunos. E para as pessoas, para os nossos internautas entenderem, a escola iniciou as suas atividades como escola isolada em 1946. Hoje, como escola de educação básica, atende o ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. O ensino médio tem como a sua filosofia de trabalho proporcionar condições para que nossos alunos possuam ou possam se firmar e construir sua cidadania. Educar para que se tornem críticos, responsáveis, criativos e competentes. Subsidiar os educandos através de reflexão e de dinâmicas para que se tornem sujeitos de sua própria história, assumindo uma postura como crítica frente à realidade em que vivem. Está aí, portanto, neste momento, a fanfarra da Escola de Educação Básica Maria Quitéria, se aproximando do palanque das autoridades. E nós estamos acompanhando aqui e vamos acompanhar as evoluções, neste momento, da Escola de Educação Básica Maria Quitéria e a sua fanfarra. Vamos acompanhar aí, então. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Ela foi fundada em 1962. No início das suas atividades, recebeu o nome de Escola Isolada Pinheiro Seco, contando nessa época com 106 alunos. Desde aquela época, esta escola procura atender sempre com competência as necessidades dos estudantes, ampliando os espaços físicos e com isto proporcionando significativamente possibilidade de acesso à educação, atendendo a demanda da comunidade e de bairros adjacentes. Em 1962 a 1996, portanto, por 34 anos, esta unidade escolar atende somente alunos de primeira a oitava série. Já a partir do ano de 1996, ela foi autorizada no funcionamento do segundo grau, hoje denominado ensino médio, atendendo assim aos anseios da comunidade. Hoje a escola atende a comunidade escolar com os projetos Penoa, Mais Educação, Ensino Médio e Inovador. A escola de educação básica Rodolfi Nunes de Souza, enquanto agência formadora, tem como objetivos transformar a tarefa de educar num processo amplo, onde ocorra a interação entre alunos, professores, funcionários e comunidade, proporcionar entre os integrantes desse processo embasamentos necessários para que haja mudanças significativas em sua formação, capacitando-os de forma que os mesmos possam interagir no meio em que estão inseridos. Daí, portanto, vamos acompanhar, então, a fanfarra, a evolução da escola de educação básica, é... Gol Dolfi Nunes de Souza 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 Ok, para finalizar, então, o seu desfile, a escola de educação básica Godolfi Nunes de Souza, do bairro da Penha, não é? E, é claro, finalizando neste momento o seu desfile aqui na Avenida Luiz de Camões e sendo aplaudida aí pelas pessoas que estão aqui e pelas nossas autoridades. Está aí, portanto, o final do desfile da escola de educação básica Godolfi Nunes de Souza, lá do bairro da Penha. Aplausos 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 as professoras que trazem, na verdade, os seus alunos. A Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, ela foi fundada em 1966, pertence à Rede Pública Estadual de Ensino, tem como entidade mantenedora o governo do Estado de Santa Catarina, através da Gerede, atende aproximadamente mil alunos, oferecendo uma educação voltada para os alunos das camadas populares que promove a autonomia e a possibilidade de inclusão social e a vivência democrática pela efetivação de uma prática pedagógica de emancipação pessoal e social. Está aí, portanto, neste momento, o desfile da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, que atende os bairros popular, universitário, ferrovia, habitação, várzea, todos os bairros da região. A Escola Zumira Alta da Silva tem, na verdade, a incumbência de atender estes bairros. Neste momento, portanto, o pessoal da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, com 140 participantes neste desfile aqui na Avenida Luiz de Camões. Pessoal, você acompanha aí já o pessoal fazendo o seu desfile, né? Os alunos, na verdade, do Ensino Médio, neste momento, chegando aqui em frente ao palco das autoridades, ao palanque das autoridades, melhor dizendo, né? Todos os alunos, e já já você vai acompanhar a evolução aqui na frente do palanque das autoridades da fanfarra da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, né? Já já, portanto, que fica situado na Avenida 1º de Maio, a professora Sandrinha, na verdade, a Sandra Regina Hotz, né? E a diretora da Escola de Educação Básica Zumira, né? Vem, neste momento, para se apresentar a fanfarra da Escola Zumira Alta da Silva, né? Chegando em frente ao palanque já das autoridades, para que você acompanhe aí o desfile da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, lá do bairro popular, bairro universitário, bairro da Várzea, né? Habitação, ferrovia, toda esta região é onde a Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, na verdade, tem os seus alunos, né? Vamos acompanhar, então, já já a chegada aqui da fanfarra do Zumira Alta da Silva, que é muito bem articulada, que é muito bem trabalhada, Vem com instrumentos de sopro, inclusive, né? Com pistão, enfim, clarinetes e tudo mais, né? Então, parabéns à organização também da fanfarra da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva, que chega neste momento com a sua fanfarra um pouco distante, né? Na verdade, mas já está vindo ali a sua fanfarra para fazer a evolução aqui em frente ao palanque das autoridades, onde nós vamos acompanhar neste momento. Olha o destaque ali, puxando a fanfarra, uma garotinha muito bonitinha, né? Sendo destruída ali pelo pessoal para que ela caminhe e venha junto aqui ao palanque das autoridades, mas ela vem, vem marchando e vem tranquila. Olha aí, o pessoal vai fazer a evolução aqui em frente ao palanque das autoridades, né? Com instrumentos de sopro. Vamos acompanhar aí, então. O pessoal vai fazer a evolução aqui. O pessoal vai fazer a evolução aqui. O pessoal vai fazer a evolução aqui. Aplausos 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 Amém. 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 O Nacional, é verdade, né? Os meninos do time do Nacional, o Júnior, que está muito bem no Jocol, diga-se de passagem, né? Que montou uma excelente equipe, os meninos passando. Agora, os funcionários, professoras, professores, todos ali no seu desfile aqui, né? Finalizando então, portanto, com as imagens dos funcionários, os professores e funcionários da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva. Obrigado. Queremos agradecer mais uma vez a direção, professora Douros, da Escola de Educação Básica Zumira Alta da Silva. Pela brilhante participação também neste desfile. Obrigado. Bom, neste momento, sendo aplaudida já, aqui, em frente ao palanque das autoridades, a Escola Municipal de Educação Básica, professora Belisária Rodrigues, pelo decreto municipal de número 4, barra 69, de 10 de março de 1969, que fica situada no bairro Maria Luíza, cujo nome é uma homenagem à professora Belisária Rodrigues, aos serviços prestados à comunidade lagiana. Do ano de 1969 ao ano de 1980, denominava-se Escola Reunida Professora Rodrigues, tendo como responsáveis as professoras Maria Augusta Silva e Maria Oliveira e Norma Paz. A partir do ano de 1981, assumiu a direção da escola a professora Lourdes, que no ano seguinte, em 1982, passou a denominar-se Grupo Escolar Professora Belisária Rodrigues, devido ao aumento de número de alunos. No ano de 1985, passou a Escola de Educação Básica Municipal, com autorização para o funcionamento de 5ª a 8ª séries e núcleos de alfabetização de jovens e adultos. Em 1993, através de eleição direta, tomou posse a professora Maribel de Amorim Pereira. Em 2002, assume a direção da escola, indicada pelo então prefeito João Raimundo Colombo, a professora Eliane Freta Pereira. Em 1º de janeiro de 2004, através de eleição direta, assume a professora Maria Inês Silva, diretora do Educandário. Hoje, a escola atende desde pré-escola ao 9º ano de ensino fundamental, perfazendo um total de 312 estudantes, 44 funcionários, entre professores, corpo administrativo e serviços gerais. A escola, desde 2013, é participante do programa Mais Educação, atendendo os alunos no contraturno, dispondo das atividades de dança, capoeira, taekwondo, recriação, ciências e teatro. Aí, portanto, a escola de educação básica, professora Belisária Rodrigues, que vem, neste momento, com a sua fanfarra, fazendo a sua evolução. Vamos acompanhar. Mas e aí, portanto, a escola de educação básica, professora Belisária Rodrigues, que vem, neste momento, com a sua maioria, que vem, neste momento, com a sua empresa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Aí, portanto, finalizando, então, o desfile da Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário, que fica aqui no bairro Coral, com 140 participantes no desfile de hoje, né? Aí, portanto, neste momento, parabéns, professor, a formação de todos os profissionais, passa por suas mãos. É uma homenagem aos professores da Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário, né? Bela homenagem a todos os professores funcionários da Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário para finalizar o seu desfile. Com a penúltima escola a desfilar, a oitava escola, a Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, já aqui em frente ao palanque das autoridades, a escola que fica na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, que tem na direção geral a professora Rosimari Moreira de Oliveira. Total de 140 alunos desfilam hoje aqui na Avenida Luiz de Camões, a Escola de Educação Básica Cora Batalha. Olha, o histórico da escola é mais ou menos assim. A Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, que está situada na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, no bairro Caravajo, aqui em Lages. Ela iniciou as suas atividades no dia 24 de abril de 1981, funcionando inicialmente como escola isolada esplanada. Atualmente, atende em média 400 alunos e conta com dois projetos em período integral, Penoa e o Mais Educação, vinculados inclusive à rede estadual de ensino, que tem como objetivo promover a educação integral, garantindo uma formação multidimensional. Está aí, portanto, a nossa Escola de Educação Básica Cora Batalha, com os alunos, na verdade, neste momento, passando em frente ao palanque das autoridades e sendo aplaudidos. Já já nós teremos a evolução da fanfarra da Escola de Educação Básica Cora Batalha, aqui em frente ao palanque das autoridades. Lembrando que a oitava escola a desfilar, temos mais uma escola ainda, que vai fazer o seu desfile. E neste momento, a Escola de Educação Básica Cora Batalha está realizando o seu desfile aqui na Avenida Luiz de Camões, no bairro Coral. Vamos acompanhar, portanto, aí a chegada das crianças, trajadas aí tipo Palmeiras, tipo Brasil, verde e amarelo. E é claro que fazendo o seu desfile. Olha aí, portanto, a evolução das alunas da Escola de Educação Básica Cora Batalha, fazendo a sua evolução. Vamos acompanhar a evolução. Olha que bonito, né? A evolução da Escola de Educação Básica Cora Batalha. Que bonito a evolução. E olha que susto que deu aqui nas pessoas, mas bem feita a evolução da Escola de Educação Básica Cora Batalha. Daí, portanto, com a sua evolução, feito aqui em frente ao palanque das autoridades. E neste momento, continuam aí os desfiles com mais evolução das bailarinas da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira. Olha só, bonito, né? A evolução bem feita aí pelas alunas da Escola de Educação Básica Cora Batalha. E recebendo, inclusive, os aplausos. Vem com mais evoluções aí agora, né? As meninas da Escola de Educação Básica Cora Batalha, né? Olha aí, vamos acompanhar? Legal, né? Bem feita a evolução das meninas da Escola de Educação Básica Cora Batalha. Vamos acompanhando aí, né? Olha só, né? Que legal, né? A evolução das meninas da Escola de Educação Básica Cora Batalha. Quando neste momento, a banda marcial, ou melhor, a fanfarra da Escola de Educação Básica Cora Batalha, já chega aqui também, em frente ao palanque das autoridades, sendo conduzidas pelo professor Batista. Vamos acompanhar aí, né? A evolução da Escola de Educação Básica Cora Batalha. E, neste momento, fazendo as suas evoluções aqui, em frente ao palanque das autoridades. Vamos acompanhar aí, então. A evolução da Escola de Educação Básica Cora Batalha. Vamos lá. 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 Vamos lá.